Hi guys, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Marília Brito, se você ainda não me conhece. E como vocês gostaram muito dos vídeos dos Salmos que eu fiz aqui para o canal e eu percebi que vocês gostam desse conteúdo bíblico, vocês também me pediram nos comentários para falar mais sobre o assunto. Hoje eu quero te mostrar 10 versículos da Bíblia em inglês que são muito conhecidos e falados. Conforme eu for mostrando os versículos, eu também vou te falar os nomes de alguns livros da Bíblia em inglês onde esses versículos se encontram. Inclusive, eu estava pensando em fazer um vídeo ensinando para vocês os nomes de todos os livros da Bíblia desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. O que vocês acham? Tem interesse? Se vocês quiserem ver esse vídeo aqui no canal, comentem aqui abaixo para eu saber. E se vocês quiserem aprender os 10 versículos de hoje em inglês, continuem assistindo esse vídeo até o final. Antes da gente começar, deixa eu te falar que a versão dos versículos que eu vou mostrar aqui são da Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, e a sua correspondente em inglês NIV, New International Version. Pois é uma versão que tem uma linguagem bem simples de ser compreendida e eu gosto muito dela. Vale lembrar também algo que eu sempre falo, e eu vou falar de novo para ficar registrado, é que independente da versão bíblica, todas têm o mesmo sentido, mesmo que tenham alguns vocabulários diferentes. Todas têm a mesma essência e querem dizer a mesma coisa. O primeiro versículo que eu quero te mostrar está em Salmo, capítulo 46, versículo 1. E antes de eu te mostrar, deixa eu te falar que a capítulo em inglês, a gente fala chapter, chapter. E versículo, a gente diz verse, verse. Então, esse primeiro versículo está em Salmo, capítulo 46, versículo 1. God is our refuge and strength, and never present help in trouble. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Agora, eu vou falar o versículo mais uma vez, um pouco mais devagar, e você pode pausar assim que eu falar para você praticar. God is our refuge and strength, and never present help in trouble. O próximo versículo está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Então, Filipians, chapter 4, verse 13. I can do all this through him who gives me strength. Tudo posso naquele que me fortalece. Novamente, para você praticar. I can do all this through him who gives me strength. O próximo está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Então, 1 Corinthians, chapter 13, verse 1. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. De novo, para você praticar. If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. O próximo versículo está em João, capítulo 3, versículo 16. Então, John, chapter 3, verse 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente, For God so loved the world that He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. O próximo versículo está também no livro de João, só que agora no capítulo 16, versículo 33. Então, John, chapter 16, verse 33. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Novamente, então, vamos praticar. I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. O próximo versículo está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Então, Romans, chapter 8, verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Novamente, para vocês praticarem. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. O próximo está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então, Exodus, chapter 20, verse 12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God has given you. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. De novo, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God has given you. O próximo está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, Galatians, capítulo 5, versículos 22 e 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Novamente então, vamos praticar. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law. O próximo versículo está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Então, Matthew, chapter 6, verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Novamente então, Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. E o último versículo também está no livro de Mateus, só que agora no capítulo 11, versículo 28. Então, Matthew, chapter 11, verse 28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. De novo então, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Então, esses são apenas alguns versos. É claro que tem outros versículos que são também muito conhecidos e falados. Então, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando sobre eles, comentem aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like. Isso é muito importante para eu saber que vocês estão gostando e também para o canal. Se inscrevam aqui também se vocês ainda não se inscreveram, porque eu tenho postado vídeos semanalmente, vídeos bem bacanas, tá? E me sigam também nas minhas redes sociais, que eu sempre tenho compartilhado coisas em tempo real por lá. Muitas dicas bacanas também. Não perde, hein? Se inscreve lá também. E eu te vejo nos próximos vídeos. I'll see you in the next videos. Bye!